Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o professor Moacir e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre um tema muito polêmico, suplementação alimentar. Hoje todo mundo quer ficar fortinho, todo mundo quer ficar fortinha, quer ficar magrinho, quer ficar magrinha, mas não quer fazer muito esforço, não é verdade? Então olha só, eu resolvi trazer esse vídeo pra gente discutir um pouco sobre isso, no que se refere a parte da alimentação vinculada ao treinamento físico, nesse caso mais a musculação que é o que eu trabalho. E o seguinte, a gente sabe que hoje a indústria dos suplementos alimentares existe uma diversidade de produtos, não é verdade? E é claro que a gente tem a ciência por trás disso, investigando as efetividades desses suplementos alimentares. Então se você visa, por exemplo, ganhar massa muscular, emagrecimento, melhorar a sua saúde como um todo, em primeiro lugar é a alimentação, depois vem a suplementação. O suplemento é um ótimo complemento, porém ele é um péssimo alimento. Então não ache que o suplemento vai salvar a sua vida, não vai. Agora, se você ajustar a dieta, a sua alimentação e complementar com o suplemento alimentar, aí sim vai ser uma estratégia muito interessante. Tem muitos profissionais, inclusive da nutrição, que negam o uso do suplemento. Eu fico bastante cauteloso quando eu vejo isso. Por quê? Porque a questão não é potencializar, não é fazer a grande diferença, por exemplo, no ganho de massa muscular ou no emagrecimento. Não, a questão é a administração da dieta. Exemplo, se você trabalha 8 horas sentado no seu escritório e 4 horas de manhã, 4 horas de tarde, é um tanto complicado você conseguir fazer uma refeição a cada 2, 3 horas, parar e ir pra cozinha e sentar e marmitar, por exemplo. Se é possível, show de bola. Se não é possível, o nutricionista, por exemplo, ele encaixa um shake de whey protein, juntamente com uma creatina ou qualquer outra substância que ele acha que seja importante pra você, pra que você tenha o aporte nutríico daqueles nutrientes específicos, como por exemplo, uma proteína, um carboidrato, as vitaminas e os minerais. Ora, é muito mais interessante você manter o corpo nutrido do que simplesmente não comer só porque o suplemento é negado. Não, não é essa a ideia. A ideia é você utilizar o suplemento alimentar como uma estratégia, como uma ferramenta, como um sinalizador. Aí sim. Agora, claro, se você tem condições de comer, show de bola. Mas a gente sabe que o nosso dia a dia, principalmente no Brasil, é corrido, são compromissos, família e assim por diante. Então a gente tem que pensar também na nossa própria saúde. Outra coisa importante na questão do suplemento é a velocidade de entrega desses nutrientes. Só que, claro, você precisa tomar muito cuidado. Cuida pra não gastar dinheiro, como por exemplo, BCAA. A gente já sabe que o BCAA pode ser tranquilamente substituído por Whey Protein. E sem contar que é muito mais barato. O BCAA é altíssimo custo e pouquíssima eficiência. Ou seja, ele tem um baixo custo-benefício. O Whey Protein vai te entregar todos os aminoácidos. Todos os essenciais e os não essenciais. Então como ele é um complexo aminoacídico, ele é completo e vai te entregar todos os aminoácidos. Isso é muito interessante. Eu já falei num outro vídeo sobre dicas para aumentar a sua massa muscular e eu comento um pouco mais sobre as estratégias alimentares. Como por exemplo, o consumo de proteína durante o dia. Combinado? Depois você assiste lá. Olha só. Hoje o que a gente tem mais de nível de evidência forte? Nível A de evidência científica. Whey Protein, creatina, cafeína. Se nós pensarmos numa acessibilidade, digamos assim. Num custo-benefício melhor. Whey Protein, creatina e cafeína. Cabou. BCAA? Esquece. Glutamina. Tá, mas Moacir, a minha nutricionista, o meu nutricionista prescreveu glutamina no meu dia a dia. Ora, pode ser que o nutricionista, muito provavelmente, ele está pensando na sua saúde intestinal. Aí é uma outra conversa. Porque o mesmo suplemento, ele pode ter vários objetivos a serem alcançados. Como é o caso do Whey Protein. Como é o caso da creatina. A creatina, ela serve para aumentar a força. Tá, tudo bem. Mas para que eu vou usar essa força? Vou usar essa força, por exemplo, para um sprint repetido? Como, por exemplo, um treinamento de corrida? Eu vou usar, por exemplo, um treinamento de força na musculação? Eu vou usar, por exemplo, para melhorar os meus gestos esportivos em esportes de potência? Como, por exemplo, no voleibol? E aí? Por que eu vou usar essa creatina? Então, é muito importante saber que a glutamina também serve para diversos fins. Muitos nutricionistas prescrevem glutamina pela saúde intestinal do seu cliente, do seu paciente. Porque muitos relatam, por exemplo, distensão abdominal, dores abdominais, inchaços, gases, mal-estar. Então, a glutamina pode e é, sim, uma grande ajudante do sistema gastrointestinal, do nosso sistema digestório. Agora, esse negócio de que a glutamina acaba ajudando o sistema imunológico, reduzindo, por exemplo, os níveis de cortisol, isso é muito discutido na literatura. Mais interessante é você usar um carboidrato, por exemplo. Faz a mesma função. Outros suplementos, né? A carnitina, usada para emagrecimento. Esquece isso, galera. Esquece. A carnitina, ela não aumenta a potencialidade das enzimas carnitina palmitoyotransferase, que são enzimas que ficam nas membranas das mitocôndrias, que fazem toda a transferência do ácido graxo que vem da corrente sanguínea, que vem lá do adipócito, né? Pela corrente sanguínea, para levar lá para a matriz mitocondrial e, sim, transformar em energia. Tem um vídeo bem bacana lá na playlist de bioquímica do metabolismo energético que eu tenho aqui no canal, que eu falo justamente sobre isso. Eu vou deixar aqui no card para você. É bem bioquímica. Para você que gosta disso, você vai curtir bastante esse vídeo. Então, assiste lá. Então, a carnitina esquece também, né? A cafeína, até sim, ela é bastante recomendada para esses fins. Por quê? Porque a cafeína é um euforizante do sistema nervoso central. A cafeína trabalha com o aumento da lipólise, que não significa oxidação de gordura. A lipólise é simplesmente a quebra de gordura. Mas, se você tiver um treino bem coerente, se você tiver um treino bem prescrito, a cafeína pode, sim, auxiliar nessas questões de, depois no futuro, auxiliar na oxidação de gorduras. Mas, ela não queima gordura. A cafeína, ela faz o quê? Ela quebra o triglicérides em ácidos graxos. Aí, cabe a sua competência metabólica, que isso é treinável, treinável, para pegar essa molequinha de ácido graxo e, aí sim, passar por todo o metabolismo mitocondrial e transformar em energia. Aí, beleza. Tá certo? Então, é um suplemento, sim, bem eficiente. Cafeína, creatina e whey protein. Então, se eu fosse dar uma sugestão para você, procura um nutricionista, investe na alimentação e, caso queira complementar as suas estratégias de potencialidades, cafeína, creatina e whey protein. Esses três suplementos, que são níveis de evidência científica A, você pode procurar nos principais journals aí, nas principais revistas internacionais de alto fator de impacto, você vai ver artigos muito bem escritos, muito bem elaborados sobre esses suplementos. Eu vou deixar para vocês também, aqui embaixo, na descrição, vídeos específicos sobre esses suplementos. Inclusive, o BCAA, que tem um vídeo bastante assistido aqui no canal. Mas me conta aí, você faz algum uso de suplemento alimentar? Você usa com algum propósito de ganho de massa muscular, emagrecimento, saúde no geral? Que outros vídeos você gostaria que eu trouxesse aqui no canal? Se você acha que esse vídeo pode ajudar outros profissionais, outros colegas, ó, compartilha. Isso ajuda bastante o engrandecimento da nossa área. Deixe seu like e não se esquece de se inscrever no canal para que eu continue trazendo mais conteúdo para vocês, beleza? Deixe nos comentários aqui o que você achou e tamo junto. Um grande abraço. Tchau. Tchau.